Bom dia, TV Esportes chegando, trazendo informações de todos os esportes. Bom dia, Fernanda. O que temos para hoje? Bom dia, Farid e amigos. O programa de hoje está bem variado, com muitas modalidades. Tem jiu-jitsu, uma matéria da TV UCPEL, uma entrevista sobre o beisebol gaúcho, a contagem regressiva para o Mundial de Slackline e muito mais. Então vamos lá. Para começar, vamos conhecer Guilherme Camargo, para atleta da seleção brasileira do rugby em cadeira de rodas. Matéria é da série Sonho Olímpico da Rede Minas. Confira. Sou atleta de rugby em cadeira de rodas desde 2009. Conheci um, o Eduardo, um amigo, que me apresentou o rugby. Ele já praticava. E aí ele me apresentou, me mostrou, disse que eu podia jogar, minha lesão era adequada para o jogo. E aí eu fui, gostei, fui praticando. Logo em seguida eu já participei de um campeonato, já fui convocado para a seleção e aí eu já comecei a treinar muito sério. E aí, desde 2010, eu estou na seleção. A primeira vez que eu fui treinar no clube lá no Rio, a minha mãe e uma tia minha foram, elas ficaram bem assustadas, assim, porque tem bastante batida, bastante impacto. Acharam que era um pouco violento e tudo mais, mas depois acostumaram. Minha mãe hoje em dia reclama que eu apareço com os machucados, com os rostos, os braços cortados, os dedos machucados. Só que ela sabe que é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo, é a minha profissão, então ela me apoia sempre. Para ter tanto bate-bate, o rugby z de cadeiras especiais. A do Guilherme é essa de ataque, usada por jogadores com classificação igual ou maior que 2. Ela tem asas nas laterais para evitar que fiquem presas e tem um para-choque na frente. A de defesa tem um gancho na frente para ajudar a impedir a passagem do adversário. São usadas por jogadores com classificação igual ou inferior a 1.5. Em fevereiro de 2007, eu estava voltando numa noite de carnaval com os amigos. Eu estava dormindo no banco de trás e aí meu amigo estava dirigindo, dormiu também no volante. Mas aí quando o carro capotou, eu sofri a lesão na minha cervical, 6 e 7, e fiquei tetraplégio. A convivência com outras pessoas com a mesma lesão que eu mudou a minha vida, assim, fez ela ser totalmente diferente. O deficiente, em si, ele é visto de uma forma frágil. O rugby como é um esporte de impacto, um esporte de ímpeto físico, assim, você vai poder ver, que é um esporte que se utiliza muito do físico, ele meio que quebra esse paradigma de você ser frágil, sabe? A estreia do rugby em cadeira de rodas nos Jogos Pan-americanos foi este ano em Toronto. E o Brasil alcançou a quarta posição. Enfrentamos seleções que são referência na modalidade, como Estados Unidos e Canadá. O Brasil está em uma progressão muito grande, o objetivo é o projeto R de 2016. É o Brasil se preparando para as Paralimpíadas do Rio 16. E a gente vai conhecendo um pouco dos nossos atletas e também se contagiando com a força de vontade, garra e alegria com que eles se dedicam à causa do esporte. Agora o papo é no tatame. Farid. Pois é, Fernanda, vamos conhecer um pouco do Jiu-Jitsu e saber da preparação de um atleta que vai disputar o Mundial lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhar? É um esporte diferente. Futuramente, com certeza, vão ser futuros campeões aí. A força no Jiu-Jitsu não existe. É técnica. Fabrício, Gustavo, Leandro. O que eles têm em comum? São praticantes de Jiu-Jitsu, sim. Mas mais do que praticar, adotaram o esporte como estilo de vida. O pessoal tem um pouco de resistência no começo, porque é uma luta agarrada, né? Mas vim e fiquei surpreso, assim, com a receptividade que eu tive da galera toda. E é um esporte viciante. O que talvez conquiste tantos admiradores e praticantes ao redor do mundo é a possibilidade de ser uma luta para todos. No Jiu-Jitsu, não é necessariamente o lutador mais forte que vence. Uma coisa que é bem diferente, por exemplo, de lutas mais... Que tem soco e chute, é que é muito difícil um cara pequenininho nocautear um cara grande. E quando eu entrei para o Jiu-Jitsu, quando eu fiz a primeira aula, eu tinha essa impressão também. E eu treinei com um baixinho, cara, de 55 quilos. Mas ele fez eu bater, como a gente sabe, desistir a luta 500 vezes. E eu pensei, pô, tem que aprender isso. O Jiu-Jitsu, ou tu sabe, ou tu não sabe. É um esporte que tu tem que ter muita técnica, não exige força mesmo. Tanto é que a gente tem tantos casos aqui de treinos de pessoas pequenas, até as meninas que treinam, treinar com rapazes grandes e acabar saindo vitoriosos aqui nos nossos treinos. Desde o começo do esporte até as trocas de faixa e competições, há todo um processo de evolução, que é lenta. A gente já tem nossos competidores que são, né, competidores de alto nível que treinam forte para isso, né. A galera que chega nova aí também e tem vontade de competir também, a gente faz um campi também, né. A gente faz uns meses de treinamento aí com ele aí. A gente prioriza muito aí, cara, a evolução, né. Então, independente de cada aluno, tem alunos que vão evoluir mais que os outros, isso aí é óbvio, né. Nos primeiros meses do Jiu-Jitsu, há toda uma adaptação do corpo, né. Tu não vai chegar aqui e começar a treinar achando que tu vai sair fazendo rola ou fazendo combate com os outros. Tu tem uma adaptação que é um processo também de disciplina que tu passa, né. É um processo um pouco demorado. Porém, ele é bem valioso porque ele não mexe só com a parte física e também com a cabeça da pessoa. É um esporte que a gente chama de um jogo de xadrez de corpo, né. Há 10 anos, Fabrício vive este jogo. Como atleta da Academia Grantin de Pelotas, ele vai disputar o Campeonato Mundial em Las Vegas, na modalidade Noji, sem kimono. Um atleta de alto nível de Jiu-Jitsu, com o kimono e sem kimono, tem características diferentes. Com o kimono, tu vê muita tração em pegada e muita isometria. Ele vai jogar sempre no erro, já no sem kimono é um pouco diferente. É muita explosão, é muito gás, é muito o jogo estar para frente. Tem que estar sempre atacando e sempre, como a pegada é mais difícil, consegue tirar qualquer pegada. O cara fez uma pegada atrás da nuca, muito fácil de estourar. Diferente se o cara tem uma pegada forte, segura o teu kimono. Mais complicado de estourar. E essa é a diferença entre os dois. Mas em termos de técnica e de regras, é a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Os próximos meses são decisivos para Fabrício no Jiu-Jitsu. 30 de setembro a minha passagem está marcada para sair daqui do Brasil. Sai dia 30 de setembro e dia 24, 23 eu vou para o Rio. Vou fazer uma semaninha lá treinando com os amigos, os camaradas que eu tenho lá. E vou aproveitar esse tempo para dar uma descansada no meu corpo, na minha cabeça. E incorporar mesmo a alma do Jiu-Jitsu e da competição, porque é diferente. Tu está dando aula e tu está competindo. Por aqui, ele já vive apenas o esporte. Depois dos campeonatos, a ideia é seguir assim. Mas nos Estados Unidos. Vou tentar engajar no meio da turma para poder puxar uma aula de iniciantes, uma aula de kids. Desse modo eu consigo sobreviver melhor. Mas não é nada garantido, né? Então eu tenho que estar meio que preparado para ter que fazer algum job secundário. Lá, ver alguma coisa para poder me sustentar. Mas a princípio, eu vou para emergir no Jiu-Jitsu. Eu vou para ir treinar duas, três vezes por dia. Mais a preparação. Eu vou para focar totalmente. Beleza, a matéria é produzida pela TV UCPL, parceira da TVE. E o Jiu-Jitsu mostra que é jeito, não força. Muito legal. E a gente fica na torcida pelo Fabrício no Mundial. E o esporte não para. Em véspera de Jogos Olímpicos, o Rio organiza evento teste do tiro com arco no sambódromo. Nas provas individuais, o Brasil bem que tentou, mas valeu a preparação. Acontecem as finais individuais masculinas. E o único brasileiro que ainda estava na disputa, o arqueiro Marcos Vinícius da Almeida, foi desclassificado nas oitavas de final. Ventou um pouco o campeonato, ele teve um pouco de vento. Ainda mais nesse campo aqui, está diferente do campo de treino, mas isso é normal de acontecer, não é nada errado. De condições, para mim está perfeito, não tem nada a reclamar sobre o evento. E na disputa por equipes, no masculino, quem conquistou o título foram os chineses. E no feminino, tanto no individual quanto por equipes, as vencedoras foram as coreanas. A gente está numa fase de preparação desses atletas, vendo o trabalho que o COBE, a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, está fazendo com eles. Então, vamos esperar um pouquinho para o ano que vem. Eu tenho certeza que eles vão nos dar muitas alegrias ainda. Durante sete dias, foram avaliados o local de prova, o trabalho dos voluntários, toda a logística do evento. Os resultados foram positivos. Agora, resta esperar 2016 chegar. Nós tivemos aqui cerca de 180 voluntários trabalhando conosco, 87 deles 100% dedicados às áreas de esportes. O voluntário continua sendo a maior força de trabalho que a gente tem para os jogos. E a gente conta com o entusiasmo deles e com a participação deles, como tem sido até agora, para fazer com que a gente entregue os jogos no nível que a gente planejou. Prepare o fôlego e vamos para a nossa agenda esportiva. Começamos no giro em duas rodas, pedalando. Amanhã, domingo, a nona etapa do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike 2015 em Garibaldi. A largada é em frente ao Ginásio Municipal de Garibaldi. As inscrições podem ser feitas na hora. E atenção, tem que chegar cedo, hein? Sete e meia da manhã. Na semana que vem, as bikes continuam na serra. É a sétima etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill em Carlos Barbosa nos dias 10 e 11. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. Saindo do ciclismo, vamos para o tatame. Hoje, desde cedo, acontece o Campeonato Estadual de Judô por Equipes. A competição é no ginásio do Colégio La Salle Santo Antônio. As equipes não têm distinção entre judocas da divisão principal e acesso. E em Porto Alegre, desde ontem, está em disputa a Copa Pointe Sul Beach Tennis. O torneio vai até amanhã e é válido pelo ranking gaúcho. Os jogos são nas quadras da Pointe Sul em Ipanema. E agora nós passamos para o Brasileirão da Série C que entra na reta final. O Brasil de Pelotas é o representante gaúcho na decisão de Matemata que aponta as quatro equipes que, em 2016, estarão na Série B. O Chavante conquistou a vaga vencendo o Tupi em Juiz de Fora no domingo passado. Vamos ver os gols. Logo no início da partida em Juiz de Fora, Diogo Oliveira fez 1 a 0 para o Brasil. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Diogo Oliveira lançou Nena que marcou o segundo gol do time pelotense. Com a vitória, o Brasil terminou a fase de classificação em quarto lugar e garantiu uma vaga nas quartas de final. E a festa de recepção dos heróis Chavantes não poderia ser diferente. Dá uma olhada. Música O Brasil, pelas quartas de final, pega o Fortaleza, primeiro colocado do Grupo A. O primeiro jogo é no Bento Freitas, em Pelotas, e já tem data. É no sábado que vem, dia 10, às 19h, com transmissão ao vivo aqui pela TVE. O Brasil está a dois jogos da Série B. Hoje se enfrentam Tupi de Juiz de Fora e Asa de Alagoas. E amanhã tem confiança de Sergipe jogando com Londrina. No meio da semana, o Vila Nova recebe em Goiânia a Portuguesa de Desportos. E fechando a rodada, como disse a Fernanda, com o Bento Freitas lotado, o Brasil joga com o Fortaleza no dia 10. Na volta do intervalo, eu converso com o Douglas Limbach, presidente do Farrapos Baseball Clube, tricampeão gaúcho. Estamos aqui com o Douglas Limbach, que é presidente do Farrapos Baseball Clube. E vai falar um pouquinho mais sobre esse time, né? Que é tricampeão gaúcho e no dia 9, completou 9 anos aí de história. Tudo bem, Douglas? Bem-vindo aqui ao TVE Esportes. Tu és americano e trouxe pra cá a tua paixão. Então, conta pra gente como é que é essa história. Pois é, na verdade, o beisebol no Rio Grande do Sul começou nos anos 60, através das comunidades japonesas. Eu cheguei aqui em 2001 e já tinha meu time formado, que foi formado em 2005, no dia 9 de setembro, como você já tinha falado. E eu nunca tinha jogado beisebol nos Estados Unidos, então eu veio para o Brasil para aprender como jogar beisebol. Nossa, sim! Eu jogava vôlei, jogava tênis e jogava futebol, sou goleiro. Então, eu jogava todos os esportes brasileiros quando eu morava nos Estados Unidos e agora estou jogando esporte americano. E o time que é dito mais, né? É mais tradicional lá, tu acabou praticando aqui, então. Sim, sim. Que bacana! E como é que está o cenário, né? A liga aqui do Estado, quantos times? Sim. Na verdade, no momento, nós temos a maior Liga Gaúcha de todos os tempos, com sete times participando. Começamos com dois, três e foi desenvolvendo. E ficou uma coisa que cada ano nós estamos melhorando, investindo tempo. Tem muitos organizadores, cada time tem muita responsabilidade de buscar o próprio equipamento, que é difícil. Então, a Liga foi, em si, aumentando aos poucos e também participando mais na parte da comunidade. Nós fazemos oficinas para o Dia das Crianças, junto com o Secretário Municipal de Esportes. Também participamos nos eventos com a APAI em várias cidades. Então, cada vez mais estamos crescendo e se envolvendo com a comunidade. Então, com isso vem conhecimento, vem contato com pessoas e está crescendo. E o esporte vai crescendo, né? Claro, vai indo, vai indo aos poucos. E como é que é para treinar? Tu falava sobre os equipamentos, né? Que são bem caros. Como é que vocês fazem para treinar e também para obter, né? Tem algum patrocínio? Sim, na verdade, nós temos uma parceria, meu time, Farrapos Vesbo Clube, tem parceria com o Cachorro Quente, que está lá no Mercado do Bom Fim, que é Zé do Passport. Acho que muita gente conhece Zé do Passport. E fizemos uma parceria para mostrar uma bandeira nossa, com algumas informações sobre o clube, alguns troféus. Mas, em geral, não se apoia sozinho. O Liga em si, cada time está responsável para adquirir equipamento. Mas, na verdade, todo mundo vai para os talcinhos. Quem vai lá, todo mundo faz encomenda e vai trazendo tudo. Então, fica assim. E cada time vai adquirindo equipamentos através dessa maneira. Mas, também, os treinos e tudo, é cada time que organiza. Eu, por exemplo, organizo meus treinos. Meu time, por exemplo, treina no Parque Redenção. Na verdade, no Ramiro Soto. E está bem no meio, quarta da noite, das oito às dez, porque tem iluminação. Também, sexta-feira, das cinco até sete. E domingo, todos os domingos, às nove até meio-dia. Então, esses são nossos horários. Quem quiser acompanhar também, né? Quem gostaria de ver como está, pode vir lá e ver como está, jogar isso. É legal. E nós estamos abertos para novos membros sempre. Porque, na verdade, é para espalhar o esporte e ensinar todo o mundo. Não tem seleção, esse tipo de coisa. Porque, em um esporte como esse, temos que começar e ter muito paciência. E cada ano tem caras entrando, saindo. E tem que, realmente, espalhar o esporte e mostrar para mais pessoas possíveis. Para ir aumentando. Sim. E tu falava sobre a organização do time, né? Como é que estão as pretensões dele para campeonatos? Eu sei que ele ocupou, no último que participou, chegou à terceira colocação, né? Sim, no torneio nacional, na verdade, temos duas ligas que participamos. Temos a Liga Gaúcha, com os sete times. Vários times são chamados o Ivo T. Phoenix, o T. Mangos, que é daqui de Porto Alegre também. O Seneca White Tigers, de Porto Alegre. O RS Eagles, de Lomba Grande. Também tem o Sapakaya Crows. Também tem o time de pelotas, chamado Bromos. Então, tem várias iniciativas. Então, Farrapos, como nós estamos uma das mais conhecidas em todo o país, através de nossas participações nas ligas nacionais, que nós fomos terceira, o melhor colocado de todos os times fora do São Paulo. Então, fizemos, estamos melhorando e estamos treinando bastante. Três vezes por semana já está ajudando e está dando lucro. Assim, está realmente uma coisa que está crescente. Como temos muito novo jogador, começando com 25 anos, 30 anos, às vezes, tem que treinar bastante. Não adianta. É um esporte completamente diferente de futebol, por exemplo. Uma modalidade que quem não joga futebol bem, às vezes, se dá certo com o beisebol, porque é mais braço e você está olhando o meu tamanho. Sim. Sou grande. No campo de futebol, eu sou no gol. Sim, mano. Talvez estou no gol, só. Mas, tipo, no beisebol, a maioria dos caras são do meu tamanho, meu porte. Tem caras até barrigudos que estão jogando e titular nos times e ganhando muito dinheiro, porque é muita força e explosão de rebatida. E também, na hora de remesso, tem que ter controle e remessar forte. Isso aí. Sim. E mostra para a gente aí, né? Tu trouxeste... Ah, uma bola. Na verdade, a bola em si é bem duro e de madeira e dentro tem borracha. Então, fica... E cada vez que você quer jogar, você vai mudando o teu grip na bola, o jeito que você segurar e para fazer efeito na bola. Então, você pega aqui para fazer uma reta e depois você pega do lado e faz um movimento no pulso e ele vai fazendo curva. Então, você pega assim, ele vai movimentando tudo assim, como um bolo de futebol. Quando o cara bate bem no meio, a bola vai e o goleiro tem dificuldade de parar. Então, temos vários jeitos de jogar. E o giro, na verdade, do taco é baseado na força das pernas. Muita gente acha que é só o braço, mas é um pouco diferente. Você pega e se você pode, faz um ângulo mostrando as minhas pernas aqui. E vai mais para trás e sair. E você tem que realmente abrir aqui e abre. E a maioria da sua força vem do próprio giro e depois você completar com braços. Então, você tem que usar as pernas e o tronco. Então, muita força vem daqui. Então, é uma coisa diferente. E muita explosão. Porque o remesso em si, na Liga Gaúcha, tem os caras jogando 115 km por hora, 120. Nossa, sim. Que é rápido para uma Liga Amador. Então, agilidade e força aí, né? Claro. O pessoal, além de conhecer um pouco mais do esporte, do cenário local aqui, teve uma aulinha aí também. Claro, né? Já para se interessar de fato. Claro. Estamos em redenção. Então, vem visitar. Maravilha. Então, falamos com o Douglas Limba, que é presidente do Farrapos Baseball Club e que falou um pouco mais para a gente sobre esse esporte e nos deu uma aula aí. Obrigada pela tua participação, Douglas. Obrigado pelo convite. Bom conhecer um pouco do beisebol. Nós damos um tempo agora no taco de beisebol e pegamos o remo da canoagem. Vamos conhecer um jovem atleta que é destaque nessa modalidade em Cachoeira do Sul. Como todo atleta bem sucedido, o Ricardo tem no quarto o resultado de suas conquistas, troféus e medalhas. Canoísta por opção, hoje com 17 anos e a quatro como profissional, ele já vivenciou a emoção de competições e conquistas nacionais e internacionais e hoje está entre os melhores do país. Mas nada disso tira a humildade do Ricardo. Ele não esquece de onde veio e atribui quem é, as conquistas que obtém e o que aprendeu ao trabalho de base que teve na Associação Cachoeirense de Canoagem e Ecologia. O projeto mantido pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Conselho de Assistência Social. A canoagem me ajudou muito na vida. Se eu sei alguma coisa hoje em casa e na vida, em trabalhar, foi graças à canoagem ali. De pintar, de fazer todas essas coisas em casa assim para trabalhar, foi tudo com a canoagem ali e ela que me fortaleceu na vida. Ivane, a mãe de Ricardo, concorda e se orgulha. Além do Ricardo, o outro filho, Guilherme Brum, também começou na canoagem e hoje, com 20 anos, é instrutor. Eu sei que eles nunca foram para a água sem colete ali e sei que eram bem cuidados ali, aprenderam a ser cidadão, porque ali eles aprenderam outras atividades, aprenderam a ser cidadão, a ter responsabilidade. O Ricardo sempre morou nesta Casa Verde, a cerca de 200 metros distante da margem do Rio Jacuí. E três casas abaixo, nesta casa aqui de número 108, funcionava naquela época a canoagem. E acompanhando diariamente toda essa movimentação, o então menino se apaixonou pelo esporte. E eu via bastante movimento deles no final de semana, que a gente sentava em cima da laje, ele ficava olhando o movimento do rio. E eu via bastante eles descendo dali para entrar no rio aqui. E eu tive vontade de entrar, só que ali eles não aceitavam menores, só aceitavam sócio. Daí eu nunca pude entrar até eles criarem o projeto social. Na Associação Cachoeirense de Canoagem e Ecologia, junto a outros garotos, o Ricardo hoje é referência e motivo de orgulho. Eu me vejo ali, um deles, sabe? Os que entram ali são de 10 a 11 anos. Eu entrei com 11 anos. Eu acho que os pais têm que incentivar os filhos. Estar com eles ali, mostrar para eles o orgulho que eles estão dando, o que eles estão se tornando, né? Um agradecimento à nossa parceira TV Cachoeira. E vem do sul do estado também notícias do Karatê. Vamos ver? Ocorreu nesse último final de semana em Rio Grande, no ginásio engenheiro Heitor Amaro Barcelos, o primeiro torneio integração interestilos de Karatê. Estiveram participando do evento competidores de várias regiões do estado. A competição reuniu atletas de 4 a 70 anos. Foram realizadas duas modalidades da arte marcial. O Katá, que em japonês significa forma, que é um conjunto de movimentos de ataque e defesa e está presente nas mais diversas artes marciais japonesas. E o Kumite, que em japonês significa encontro de mãos. E nas modalidades modernas das artes marciais japonesas, um dos componentes de treinamento de competição é a luta, o combate. Torneio contou com mais de 80 praticantes do Karatê. E começou nesta sexta-feira e segue até domingo, até amanhã, portanto, a quinta etapa do Fronteirão de Paddle. A competição é disputada em pelotas. Os jogos são no Green Paddle Top 10 Paddle, Clube Dunas e ainda no Paddle Billy. E vamos para as quadras do tênis. O aberto de tênis do Rio Grande do Sul está na reta final. Hoje e amanhã saem os vencedores. Os jogos são na Sojipa. Em Osório, neste domingo, a quinta etapa do Campeonato Estadual do Triátulo de longa distância. Triátulo se caracteriza pelas modalidades natação, corrida e ciclismo. As provas são no entorno da Lagoa do Peixoto. A chegada ao local fica pela BR-101, passando o posto da Polícia Rodoviária Federal. E no rugby, pela Taça Tupi, que é a segunda divisão do brasileiro de rugby, o San Diego está na final. O time aqui de Porto Alegre venceu o Alis de Jundiaí. Você confere este try marcado pelo Mantegão. É isso mesmo, Mantegão. Reveja. E depois, a conversão pelo pé do Desilta. O placar foi de 24 a 14 para a equipe gaúcha, que jogou no estádio da Montanha, em Bento, devido às chuvas na região metropolitana. Um abraço para o Desilta, que está nos assistindo neste momento. O adversário da decisão é a equipe carioca do Niterói. O jogo está marcado para o próximo sábado em Curitiba. E quem vencer, acende para a primeirona do rugby nacional. Boa sorte ao San Diego! Próximo bloco, o assunto é o Slackline e a Copa do Mundo em Foz do Iguaçu. A gente já volta! Ela é diretora da Federação Gaúcha de Slackline, um dos esportes que está se tornando extremamente popular, não só aqui no Estado, como em todo o Brasil e em todo o mundo. Comigo hoje, a Duda Vinhoque. Eu queria saber, Duda, para a gente começar, como é que surgiu esse esporte? O que é o Slackline? Conta um pouquinho para a gente da história desse esporte. Oi, tudo bem? Bom, o Slackline surgiu em meadas de 80, na Vale do Yosemite, por escaladores, né? Que eles praticavam a escalada e quando tinha mau tempo ou chuva, eles começavam a esticar as cordas mesmas que eles tinham para até praticar o equilíbrio, né? E foi daí que surgiu o Slackline. E como é que ele se propaga pelo mundo? Como é que ele se tornou extremamente popular? O pessoal que está em casa, como é que ele funciona? Ele é aquele esporte que a gente está acostumado a ver nos parques das grandes cidades, das grandes metrópoles, em que as pessoas caminham em cima de uma corda elástica. É isso mesmo? É isso mesmo. Na realidade, tem vários tipos de equipamentos de Slackline, né? Porque o Slackline, eles têm várias modalidades. Que é o Trickline, o Highline e o Waterline. Por exemplo, tem dois tipos de fita que tu pode fazer. Tem a de Longline, que é uma fita mais fininha, onde tu bota em dois pontos, em distâncias mais compridas, né? Acima de 30 metros, 40 metros, né? E tem o Trickline, que a gente sempre indica para quem está iniciando, botar uma fita mais curtinha, em dois pontos, numa distância de 8 a 10 metros, para aprender a dar os primeiros passos, sempre importante. Utilizando o Backup, né? Que é uma corda para fazer a segurança da catraca, né? Isso tu vai ver em qualquer lugar que tu vai dar aqui nos parques do sul. Marinha, harmonia, não sei, redenção. Tu vai estar enxergando ali alguém praticando o Slackline, com certeza. A gente falou aqui da Federação Gaúcha. Ela é a primeira federação que foi criada no Brasil. Isso mesmo, é verdade. A Federação Gaúcha do Slackline foi criada em 2012 por adeptos que gostavam do Slackline, né? Que no início, quem mais ou menos trouxe o Slackline para cá, há uns seis anos atrás, foi que meio que teve a ideia de criar junto com alguns outros adeptos do Slackline, né? E a Federação também. Vai ter um campeonato mundial que vai ser realizado aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu. É o primeiro campeonato de Slackline no mundo. Isso, não. No mundo, não. É o primeiro campeonato de Slackline no país. Certo. Já teve outras edições, né? Fora do Brasil, mas vai ser a primeira em Foz do Iguaçu mesmo. Está sendo bem aguardada aí. E, inclusive, gaúchos vão participar. Isso, a gente vai ter um gaúcho que foi selecionado, que ficou em primeiro no ranking, né? O Jonas Bauer de Torres, ele vai ser representante através do ranking, né? Porque a gente tem o circuito gaúcho do Slackline, onde a gente teve duas vagas que iam direto para o Mundial, que vai ser em Foz. Dessas, teve na etapa em via mão, que foi o Diogo Fernando de Blumenau, que ele ficou em primeiro lugar na etapa de via mão. Então, ele ganhou a vaga. E essa última etapa, que foi em Gramado, no dia 19 de setembro, ia ser sorteado mais um, quem ficasse em primeiro do ranking. Como quem ficou em primeiro do ranking já tinha a vaga para o Mundial, sucessivamente vai para quem fica após, né? E daí ficou o Jonas de Torres. Para nós foi uma felicidade imensa. Tem um gaúcho, imagina, no Mundial, ainda num primeiro evento como esse, para a gente é sensacional, né? Importante ter alguém para representar não só o Brasil, como o Rio Grande do Sul. A federação está lá e não tem nenhum gaúcho, não dá, né? A Grami diz, quem quiser participar, quem quiser ir à Foz do Iguaçu, acompanhar o Mundial, o que deve fazer? Entra em contato com a gente, com a federação, que a gente está fazendo um pacote promocional, onde tem a ida e a volta para o Mundial, tem estadia, camping, camiseta do evento. Vai estar demais, a gente vai ter atleta do mundo inteiro lá. Vai ser incrível, não dá para correr, tem que correr na fanpage da federação, no Facebook, tem o site da federação também. Que qual é? É fgsleckline.com.br, também no Facebook, também fgsleckline.com, que já vai achar. É super fácil, não tem erro. É a primeira federação do país, né? Vai só botar isso que já acha. Maravilha. Obrigado, Duda, pela tua participação aqui no TVA Esportes. É que me agradeço. Parabéns pelo pioneirismo, por fazer parte da primeira federação de Slackline no Brasil. Obrigado pela tua presença. Obrigada, e para mim é uma honra estar fazendo parte da federação. Eu trabalhei bastante para conseguir isso. Fui atleta antes de conseguir entrar aí na federação, e tudo o que a gente quer é expandir o Slackline e fazer ele acontecer. Obrigada. Obrigada. E no Esporte Radical, continua valendo o convite. Mandem seus vídeos para nós, e depois convide os amigos para curtir aqui no TVA Esporte. O som é meu limite, já que me mantém afogado, nunca bem elaborado, mas encarregado e pesado. Minha missão, eu faço som por obrigação, ideia em ambulância que gera a composição. Raso no forte, em dolos norte, nem visto dos malates, não me importe, não abro meu pote de ouro, ou belíssimo pote, não foco. Um passo errado, te farão afogar. Um passo para trás, não te verão, nunca mais. Clima da neblina, terra da águia, não enxergo nada, até o inspetor, te alocajar suas pegadas. Vá que girou pra que esbola, subordo não troca, roda corrida maluca, tuxa no loto da coca. Com o fôsso focado, né? Solta os fatores, a miséria nos força, entreterna vos valores. Sela e etiqueta, palavra que rasga a carne da alma, não fere tru, nem minha bombeta. Entende por que a beca soa, aqueles que a suar, não se enquadram, que não é cabela boa. Concreta o debate, engrava e simpatiza, o que vale é a época que o rato falecer, o mano lápis, rejunta a caneta, vivo o regime lírico, ingrime, livro, livro, rígido, escrito oferecido, ritmo, almexino, ofício, você quem dá o título, nós queremos a mente, eles querem a alma, como o que é tido. Pinta na minha ponte, não tem grega, visto mora bonde, no monte, levito com os monjes, mas nunca vejo o bonde, louco de chão, a caneta me traz a cintura, sem saber, mas tudo tudo, uma caricatura, mas um javete, o luba, descalço, Esse vídeo foi enviado pelo Pablo Abreu, valeu Pablo! Esse vídeo foi enviado pelo Pablo Abreu, valeu Pablo! Show de bola, é isso aí, se você pratica alguma modalidade de esporte radical, é gravar e mandar para facebook.com.br TV Esportes, está aí na tela, nós estamos esperando os seus vídeos. E as Olimpíadas Escolares de Novo Hamburgo, entre outros esportes, teve o punho bom. Vamos assistir essa matéria da TV Fevale. Sociedade ginástica cheia para o grande dia. As disputas finais do punho bom pelas Olimpíadas Escolares de Novo Hamburgo, contou com equipes femininas e masculinas, que nem se incomodaram com o sol forte. Como foi participar destes jogos? Foi bem legal, aprendi bastante, joguei com o pessoal da escola, foi bem legal. Para mim foi muito jogo, e a gente se concentrou muito para ganhar essa final, mas esse jogo a gente conseguiu perder, mas vamos lá. E valeu foi a participação de toda a equipe hoje? Foi esse o objetivo, a gente se divertir, e não é só ganhar todos os campeonatos, a gente tem que aprender muito, e jogar para se divertir. E para voltar ano que vem também, né? É, e para voltar ano que vem. Para mim foi muito bom, porque a gente teve a oportunidade de enfrentar outras escolas. A gente teve a oportunidade de se interar com outras pessoas, e a competição também. Foi difícil, mas foi bom. Pretende voltar ano que vem? Pretendo. Cerca de 4 mil alunos e 68 escolas participaram das disputas em modalidades como vôlei, basquete, natação e atletismo. E o punhobol fecha o último dia das Olimpíadas Escolares de Novo Hamburgo, com 16 escolas e 700 estudantes nesta grande final. O esporte pode até lembrar o vôlei, mas tem algumas diferenças que o tornam único. Os cinco atletas de cada equipe precisam usar os punhos para rebater a bola. O saque é dado pelo jogador que está em frente à linha que divide o campo, e a bola pode picar no chão antes de ser devolvida ao adversário. Voltando à partida, enquanto a bola era lançada de um lado ao outro, os professores, que aqui eram técnicos, estavam atentos. Modificavam as equipes e passavam as estratégias. Estamos terminando muito bem. Boa participação das escolas este ano. Nós, lá da Nilo, nós participamos, nós viemos em todas as modalidades, em todas as dez modalidades, né? Visto que esses momentos, as Olimpíadas para todos, é um momento de muita aprendizagem para os alunos. Muito mais do que subir ao pódio, as equipes deram um verdadeiro show em campo, num esporte não muito conhecido, mas que está ganhando vários adeptos. Esse esporte punho bom, ele é um esporte diferente, né? Onde qualquer tipo, seja o grande, o pequeno, o gordo, o magro, todos têm uma oportunidade, né? E é um momento de socialização, onde eles têm as outras escolas para se integrarem, né? E é uma vivência, assim, que fica para a vida toda, né? E amanhã é dia de Fórmula Truck. A partir da uma da tarde, os pilotos da Fórmula Truck pisam para mais uma etapa da competição. A Fórmula Truck, que é considerada a categoria que tem a maior presença de público no automobilismo nacional. E hoje, tem estadual de vôlei. Pelo masculino, o vôlei Sul Paquetá enfrenta o Lebes de Adore Canoas no ginásio da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. O jogo é às seis da noite. Já no feminino, a parada é entre Sojipa e a Associação Vôlei Futuro. O jogo é hoje, às quatro e meia, no ginásio do Grêmio Náutico União. É nesta semana que começa a Copa do Mundo do Slackline em Foz do Iguaçu, Paraná. O Rio Grande do Sul tem representante e nós vamos trazer os resultados da competição que começa dia 8 e vai até dia 13 deste mês. Uma boa pedida para quem puder ir e, de quebra, curtir a paisagem exuberante das cataratas. E depois desse giro, eu abro a página do nosso álbum de figurinha desta semana e vamos lá. E começamos com os escudos do Esporte Clube Barcelona, de Bento Gonçalves, do Chelsea, de Faxinaldo Soturno, também do Milan, de Júlio de Castilhos. Olha o logotipo da Federação Gaúcha de Karatê. Farrapos Rugby Club e sua escolinha formando campeões. Federação Gaúcha de Montanhismo buscando cada vez mais desafios. E, por fim, uma homenagem à Seleção Feminina de Handball, campeã do mundo em 2013. Muito legal conhecer algumas figuras e rever outras, não é mesmo? E vocês podem participar desta coleção. É só nos mandar sugestões de nomes ou algum time que você queira ver aqui. É só nos mandar o endereço é facebook.com barra TVA Esportes. É isso aí, Fernandinha. Atenção! Um recado para vocês. A partir do próximo sábado, o TVA Esportes com novo horário. Coloque na sua agenda às duas da tarde. Pois é, e chegamos ao fim de mais um TVA Esportes. Um ótimo fim de ir para todo mundo e até semana que vem. Até semana que vem, às duas da tarde. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.